Eu sei que tô parado nesse posto a margem numa onda Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Quero ouvir! Aô, frentista, nesse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez do cabo Os outros ouvindo a deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, nesse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez do cabo Os outros ouvindo a deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Aperta que ela gosta! Mas pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, nesse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez do cabo Os outros ouvindo a deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, nesse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Aô, frentista, nesse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez do cabo Os outros ouvindo a deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Se esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez do cabo Os outros ouvindo a deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Cadê o gritinho das alvinhas solteiras? Não chora não, velho E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é teu marido Que anda procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que não dá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse corno por favor Um abração pra meu padrinho Luiz Carlos Do frigorífico de Ira Tamo junto Um abração pra meu parceiro Anderson Silva Da gente pra PPM É o do valor, velho E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Que o nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é teu marido Que anda procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que não dá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse corno, por favor Vamos embora, amor Deixa esse corno, por favor Patrocínio oficial Em minha construção Tamo junto, galera! Clepinho Nova Um abração pra meus empresários Sibelo Edinaldo Do ME Material de Construções Lá no Fovor do Brasil, hein? Alguém me falou, não quis acreditar Você tá ficando com o outro Nem menos de um mês Eu comprou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim pra eu não te encontrar Longe feito um louco Te amo demais, não vou suportar Só sei como é difícil Tô arraçando meu chifre no chão Ouvir nos rodão Engraçando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que pego meu carro Colô na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar Que eu esqueço tudo E me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu pego meu carro Colô na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar Que eu esqueço tudo E me entrego todo E a raiva acaba Um abração pra meu parceiro Antes da glória Tamo junto, velho Alguém me falou Não quis acreditar Você tá ficando com o outro E menos de um beijo Com o povo no lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim pra eu não te encontrar Foge feito louco Te amo demais Não vou suportar Só sei como é difícil Tô arrastando Meu chifre no chão O ouvido Maldão engaçando Pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Meu controle Roda o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colô na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar Que eu esqueço tudo E me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu pego meu carro Colô na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar Que eu esqueço tudo E me entrego todo E a raiva acaba Um abração pra meu parceiro O Jim Da J.G. Variedades Tamo junto, velho Foi tudo bem Quem não te vê A gente ficou Coração gostou Eu peço você Desculpa, lhe vida Eu só ouvi te falar Tô afim de você Se eu não tivesse Vai crer que ficar Eu vim acabar Com essa tua Vindinha de balada E dá outro gosto Pra essa tua Boca de gaçaca Vai namorar comigo sim Vamos dormir Nós dois não tem Se reclamar Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é teu E o teu é meu também Vem namorar comigo sim Vai por mim Nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é teu Meu coração é teu Se reclamar com essa tua E o meu é teu E o meu é teu também E o meu é teu também Se reclamar com essa tua Se reclamar com essa tua Se reclamar com essa tua E o meu é teu também Se reclamar com essa tua Mais 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 de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Oh, paixão! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem O que? Ah, com meia mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você O que? Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Porque te amo eu não sei mais Quero o que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez Porque te amo eu não sei mais Quero o que na vida ninguém fez Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Quando olho no espelho vejo o teu rosto E quando vejo a nossa casa está vazia Sem vida, sem alegria E quando olho no nosso quarto Que já foi cenário de amor entre eu e você Eu não consigo entender Tuas roupas, teus sapatos E no nosso travesseiro ainda tem teu cheiro Onde está você? E aí então eu entre em desespero E imagino você aqui comigo Eu não entendo o que aconteceu Simplesmente você desapareceu E deixou a minha vida sem sentido Quando olho no espelho vejo o teu rosto E quando vejo a nossa casa está vazia Sem vida Sem alegria E quando olho no nosso quarto Que já foi cenário de amor entre eu e você Eu não consigo entender Tuas roupas, teus sapatos E no nosso travesseiro ainda tem teu cheiro Onde está você? Onde está você? E aí então eu entre em desespero E imagino você aqui comigo Eu não consigo Eu não entendo o que aconteceu Simplesmente você desapareceu E deixou a minha vida sem sentido Oh, que bom Clébio Novaes O príncipe do Arrocha No Choradão Oh, oh Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que não ter esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as más Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amarrar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roubar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roubar Um abraço pra meu parceiro Gilson Produções e Eventos Limpe esse rosto Limpe esse rosto A gente faz amor e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Não para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos roubar Um abraço pra meu parceiro Um abraço pra meu parceiro Anderson Da JJF Tamo junto velho Já completou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que estorrer A nossa casa já não é o mesmo E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim Com um hito cheio de cana e o coração chorando Reclame e o novaz no meu som tocando Eu tô pagando caro pra esse teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito É que saudade louca desse teu amor Tá ruim Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Que estão com pena de me ver Assim Quero viva Com um hito cheio de cana e o coração chorando É clave e o novaz no meu som chorando É clave e o novaz no meu som tocando Eu tô pagando caro pra esse teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Tá ruim É clave e o novaz no meu som tocando É clave e o novaz no meu som tocando É clave e o novaz no meu som tocando Eu tô perdido Eu tô perdido nesse olhar que seca Dessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer, menos se eu vou aceitar Procurei ouro, onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de raça Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro, onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Baquei pra ver e vi de tudo e um pouco mais Que foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de raça Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Um abração pra meu parceiro Marcelo do Lava Jato Meu parceiro Fagner do Salão Novo Estilo Tamo junto velho Oi, tudo bem Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala oi Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, não fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar que fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era E o leite derramado não tem mais o que fazer E meio orgulhoso não dei o braço a você Mas foi melhor assim, mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar que fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era E o leite derramado não tem mais o que fazer E meio orgulhoso não dei o braço a você Mas foi melhor assim, mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidades pra você E ao vivo No Rotary Club Um abração pra galera do Lagarto Oh Oh paixão Alô Gustavo Gravações meu parceiro Divulga nós Mas quem diria né Eu positivo e você negativo A tal da lei da atração Mas quem diria né Eu do dia e você da noite Juntos perfeito a união Você é água, eu só olho Você é gelo Abraçando sem medo Abraçando sem medo Eu cacto Você é balão Se abraçando Mas quem diria né Eu positivo e você é positivo Eu positivo e você negativo Você é balão Você é balão Se abraçando sem medo Da explosão Eu cacto Você é balão Se abraço Baixa o que é Baixa o que é Eu cacto Se abraço Abraçando Se abraço Eu cacto Se roloco Um abraço Um abração Pra galera da Academia Bem-estar Tamo junto Galera massa Isso aqui é Cláudio Novaes Ao vivo No Rotary Club Eu entro no meu quarto E vejo tuas malas fechadas no chão E no guarda-roupa Um vestido E solenão Doeu demais Meu coração E na geladeira O bilhete Dizendo que só vai o Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixe a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei a tua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei Sem roupas Como eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir Um corpo inteiro Exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou Se eu já beijei a tua boca Como é que eu vou dividir Se eu já te abracei Sem roupas Como eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como que eu vou dividir Um corpo inteiro Exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado Pra me despedir Eu entro no quarto E vejo as tuas manas Fechadas no chão E no guarda-roupa Vestido de solidão Doeu demais Meu coração Na geladeira O bebeite dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixar a chave Do mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou te abraçar vestida Se eu já te agarrei Sem roupas Como eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como que eu vou dividir Como que eu vou dividir Um corpo inteiro Exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado Pra me despedir Clete do Novares O Príncipe do Arrocha Do Charatão Ei Eu posso te falar Há muito tempo Que eu quero você E hoje eu tomei coragem A te dizer Clete do Novares Do Novares Do Novares Do Novares Um Príncipe do Arrocha E essa é minha Essa saiu dessa cabecinha Trembo Todo dia era assim Era um tormento Quando te vi Quando te via Doia tudo Aqui dentro E cada dia Esse amor Crescia mais Quando me deu O teu telefone Ai Não te deixei em paz Cada mensagem Tão bonitas Que a gente trocava Na minha mente Você já era A minha namorada Ah, ah, ah Ai, eu perco o teu, velho Ei Eu posso te falar Há muito tempo Que eu quero você E hoje eu tomei coragem Pra dizer Ei Me diga, por favor Se vai virar morro Ou se é pra mim Te esquecer de ferrer Um abração pra meus empresários Sibeli Arginaldo Do M&M Music E todo dia Era assim Era um tormento Quando te via Doia tudo Aqui dentro E cada dia Esse amor Crescia mais Esse amor Quando me deu O teu telefone Ai Não te deixei em paz Cada mensagem Tão bonitas Que a gente trocava Na minha mente Você já era A minha namorada Ah, 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 ah Ai, eu perco o teu Ei Eu posso te falar Há muito tempo Há muito tempo Que eu quero você E hoje eu tomei coragem Pra dizer Ei Me diga, por favor Se vai virar morro Ou se é pra mim Te esquecer de ferrer Essa música é apaixonada demais Alô, amor Eu preciso te falar Que o tempo já passou Estou a fim de terminar Ah, ah, ah E naquele dia Estava tudo tão estranho Eu não sabia o que falar Na minha mente Não via mais você Estava a ponto de terminar Eu pensei Que isso era Uma sensação Que eu não queria Passar Que sensação estranha Eu não dava Nem pra te olhar Pra cá Passando três dias Resolvi te ligar Pra ver o que estava acontecendo Mas pro telefone Eu resolvi terminar Porque nosso amor Estava morrendo Alô, amor Eu preciso te falar Que o tempo já passou Estou a fim de terminar Estou a fim de terminar Desculpe aí Porque foi por a ligação Eu sei que estou errado Mas pessoalmente Não dava Não dava Não dava Não dava Não dava Eu não dava Mas você Estava a ponto Eu pensei Que isso era Uma sensação Que eu não queria Passar Que sensação estranha Não dava Nem pra te olhar Passando três dias resolvi te ligar Pra ver o que estava acontecendo Mas por telefone eu resolvi terminar Baixa o que é o vice Alô amor, eu preciso te falar Que o tempo já passou Estou a fim de terminar Desculpe aí Porque foi por a ligação Eu sei que estou errado Mas pessoalmente não dava não Não dava não Oh, paixão Um abração pro meu parceiro Wagner Do Salão do Augustino Tamo junto, velho A galera da Academia Bem-Estar Eu guardo esse amor dentro de mim Que responde pena que é só pra mim Esse amor bem eu posso sentir Mas só existe aqui dentro de mim Qualquer dia eu tomarei coragem E direi toda essa verdade E tu é raiz da razão da minha vida E mesmo sem você saber E mesmo sem você saber Os sonhos mais lindos É com você é com você O teu rosto Não posso tocar Tua boca não posso Beijar O que eu posso é somente O que eu posso é somente observar E de longe te desejar Mesmo sendo uma ilusão Mesmo sendo uma ilusão O que eu posso é somente observar O teu rosto Não posso tocar Tua boca não posso beijar O que eu posso É somente observar E de longe te desejar Mesmo sendo um mar e um cercão Mesmo sendo um amor sem razão Eu vou continuar te amando com Não chora não, velho Clebinho Novares O príncipe do rocha Te desejo um ar sonho Cheio de lembranças E que na madrugada Você sinta mesmo a alegria Se soubesse fazer um transpante No meu coração Só pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdido E você aí se achando Quando eu te vejo É lá e resta o pé E churdeando E nessa solidão O que é que eu vou fazer Estou me sofrendo Só por causa de você será E a dor que me consome É a mesma que vai te ensinar E olha só o meu status Meu coração tá embriagado Só de pensar em alguém do teu lado Ai, eu sofro dobrado Eu bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração tá embriagado Só de pensar em alguém do teu lado Ai, eu sofro dobrado Eu bebo dobrado E olha só o meu estado Eu bebo dobrado Eu bebo dobrado Eu bebo dobrado E eu bebo dobrado E você aí se achando Quando eu te vejo naня Estrego jordeando E nessa solidão O que é que eu vou fazer Estou me sofrendo Só por causa De você será Que a dor que me machuca é a mesma Que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração tá embriagado Só de pensar em alguém do teu lado Ai, eu sofro dobrado E o meu dobrado E olha só o meu estado Meu coração tá embriagado Só de pensar em alguém do teu lado Ai, eu sofro dobrado E o meu dobrado E olha só o meu estado Um abração pra meu padrinho Do frigo do Ificudira Na ladrinha, no violão Oh, que bom! Vou sair pra bebê Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desvida social Quem quiser me encontrar Tô no mesmo vazio Da avenida principal Bebendo, chorando, sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Alguém puxar a cadeira Pra me consolar Já tá demorando Eu já tô no sétimo, na dó Se pedindo, eu estava sentindo Talvez eu arranca o texto E você de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco E cada mês acrescentar Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas... A parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco E cada mês acrescentar Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixa De te amar Oh, paixão Maldito Assim vai Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desvida social Quem quiser me encontrar Todo mesmo vazio Da avenida principal Bebendo, chorando, sozinho Esperando A saudade sai do meu peito Com alguém puxar a cadeira Pra me consolar Já tá demorando Eu já tô no sétimo, na dó Se pedindo, oitavo surgiu Talvez eu tire o texto E vou acelerar E o quê? A parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa Pra eu sentar Cada doce que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Um abração pra meus tios Maurício Fraga E meu parceiro Sidney da Ripa Tamo junto, vai! Yeah, yeah, que eu Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro Tá pela metade Eu respiro fundo E conto as depres Bebo mais um gole E tento outra vez Eu mudo de assunto Se alguém me falar de você O troco diz E dessa mulher Eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Nesse coração Você não entra mais Eu amei de verdade Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Nesse coração Você não entra mais Alô meu parceiro Flores Cabeleireiro Tamo junto, vai! Eu mudo de assunto Se alguém me falar de você Um trampo diz Que dessa mulher Eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Nesse coração Você não entra mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás E nesse coração Você não entra mais Alô Maurício Fraga Alô meu parceiro Sim, dine da Rifa Tamo junto, hein! Não chora não, velho! Se aqui é o Clebino Faz ao vivo no Rotary Club